Música Oi gente! Oi! Tem um bebezinho ali que acabou de acordar Carinha dele E a gente acabou de chegar aqui no lugar onde é a Casa Cor Como eu disse pra vocês no último vídeo A gente ia vir e mostrar pra vocês o que tem aqui na Casa Cor E a Casa Cor pra quem não sabe o que é São vários ambientes assim decorados Sabe aqueles ambientes de novela? Aqueles ambientes que você quer levar pra sua casa É, sempre que a gente vai A gente pira nos quartos infantis, gente Porque é tudo muito lindo Música Gente, olha essa sala Olha isso Olha aquele lustre Música Isso aqui eu acho que é pro cachorro, gente Olha isso Música 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 Olha aqui Tem flores no chão Olha que legal a ideia Eu acho que esse banheiro é pra ser usado Mas olha só que legal As paredes todas pretas E as pessoas veem Olha só a porta De espelho É um restaurante legal É Música Música O que que você gostou desse ambiente? A pedra? Música Música Olha essa mesa Que legal Olha o sofá Música Olha isso Que lindo Rosa Acho que aqui é de algum ateliê Olha só E o legal Eles colocam tudo As roupas Música Olha lá Que legal A ideia Das flores Nossa Isso aqui é Bem de novela, né? Nossa Olha isso Música 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 Oi Lareira Lareira? Que linda Olha isso Música 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 Olha o que comigo eu achou Música 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 E esse daqui é um quarto Tem lareira também Aí aqui é o banheiro Que lindo E olha só E aqui é o closet Música E agora a gente saiu dos ambientes internos, né? Vamos ver o que mais que tem Alguns ambientes Não é, amigão? Também Tá gostando? Olha aqui a cozinha Que linda É um bente gourmet Uma cozinha com uma sala Uma coisa A gente saiu uns Um, um, dois, três, quatro e Uma coisa Uma coisa Uma coisa Uma coisa É um, dois, três, quatro e Olha que lindo, amor Olha que legal, esse daqui, ó Embaixo são gavetões, ó Que lindo O lápis Tô apaixonada por esse quarto Olha só 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 Obrigado Olha só Tem quadros nesse banheiro Vaso preto e pia preta Eles decoram cada detalhe Olha que legal, Miguel Ai, que medo, Miguel Ai, que medo, Miguel Ai, que medo Ai, que medo Ai, onde tem ele, papai Ai, que medo Amor Aonde que você tá vendo o pato? Conta pra mim, cadê o pato? Olha só isso aqui, é um lavabo Que demais, olha isso Olha esse teto Olha que legal, tem um porta-retrato, ó Eles colocaram no piso Olha aqui, amor, onde fica o papel higiênico, que legal Olha aqui o negócio de papel Nossa, tudo preto, né? Tudo escuro, né? E um quadro gigante E agora a gente tá indo no shopping, a gente só vai lá jantar E gente, vocês viram aquele quarto de dinossauro? Que coisa mais linda, nossa Tô apaixonada por aquele quarto Top, hein? Com toda certeza, quando a gente for mudar o quarto do Miguel A gente vai fazer um quarto naquele estilo pro Miguel Então, esse é um novo projeto pro quarto do Miguel É legal, eu gostei dele porque ele não é um quarto infantil É, eu gostei dele por causa da cama Tem aqueles gavetões e tem a casinha, aí tem a barraquinha Barraquinha, aí tem uma mesinha onde ele vai desenhar e tem o rolo que ele vai tirando que ele desenhou Acabou de desenhar, aí ele rasga Muito legal Puxa, eu não gosto de desenhar de novo Por isso que eu gosto de ir nesse lugar Porque a gente começa a criar um monte de ideias na cabeça Sabe? Eu sonho aquele quarto Há muito show Puxa gente Quem acha que eu deveria criar um canal Agora eu vou deixar a votação Aí no canto do vídeo Porque ele fala tanto nos vídeos Gente, se eu fosse deixar todas as coisas que ele fala nos meus vídeos pra vocês ouvirem Olha onde que o Miguel já foi, olha Quer ajuda? Basta Tem um pouco saudável E... E... Né? Em... Né? 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 Não, né? 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 E... Aê! Olha aí que delícia! Que gostoso! Me ame! Tá gostoso, tomate? É esse agora? Ai, 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 e agora? A mamãe não consegue pegar! Pegou! Obrigada! Ela pegou pra... Não faz isso! Não! 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 Estamos indo pra casa agora! Vamos pra casa! Pra casa também!